Que isso mano, 600 mil inscritos, eu só tenho que agradecer vocês, muito muito obrigado quem é inscrito e eu acompanho o canal todos os dias, tamo junto e vamos rumo ao 1 milhão né galera E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, com vocês podem ver, estamos aqui no Rainbow Friends mais uma vez, porque eu vou estar desmascarando uma coisa muito muito louca Assim, a identidade do Purple, eu acabei descobrindo aí uma coisa muito e muito interessante, na verdade já fazia tempo que eu sabia disso, só que eu acabei descobrindo uma coisa adicional pra tá colocando nessa teoria que eu vou mostrar pra vocês Não é meio que uma teoria barra fato também, porque é totalmente real o que eu vou mostrar pra vocês, beleza galera? Mas antes, claro velho, já vai deixando o like e se inscreva aí tá galera, porque realmente vai estar ajudando bastante a gente estar chegando aos 700 mil inscritos agora Então sem enrolação, vamos lá pro vídeo e eu vou estar explicando tudo bonitinho pra vocês sobre o Purple Tá, vamos lá, vocês sabiam que essa skin que eu tô mostrando pra vocês agora, que todo mundo fala que é o Purple fora da ventilação, na verdade não é Sim, isso daí é fan made galera, mas é uma criatura realmente muito bem feita, muito animada e muito legal né, que tipo seria o Purple fora da ventilação Realmente podia ser muito esse Purple aí, mas não é Porque eu vou mostrar pra vocês algumas coisas nos arquivos dos jogos galera, que mano, vocês vão ficar de cara com o resultado Beleza galera, estamos aqui né mano, no Roblox Studio, na place do Rainbow Friends Existe um download pra essa place aqui, que talvez depois aí mano, se esse vídeo aqui bater muito muito like e vocês se inscreveram no canal Eu posso estar deixando aí o download pra vocês, ok? Da onde eu instalei, ok? Então ó, olha só galera que interessante, aqui tem os monstros né, do Rainbow Friends aqui nesse mapa E olha só que interessante, sim galera, isso daqui é real do próprio jogo, vou mostrar os nomes dos arquivos e etc, beleza? Mas é literalmente um Orange Purple, é um, mano, é um Orange versão Purple, tá ligado? Falando dos outros monstros, como vocês podem ver, aqui também tem o Yellow e aqui tem o Pink, beleza? E aqui os braços do Purple, olha que loucura isso daqui velho, na moral velho Mas mostrando aqui do lado, como vocês podem ver, aqui existe uma pasta né, chamada Purple Jumpscare Quando coloca-se o clico nisso daqui, automaticamente o quadradinho vai pra esse bicho aqui, beleza? Então o que a gente pode ver mano, que tipo, na verdade o Purple Jumpscare vem desse bicho aqui Olha que loucura, você sabia disso velho? É sério galera E pra quem não sabe, o Jumpscare do Purple é aquele Jumpscare lá mano, da boca dele né, e os olhos Mas não faria sentido se o Purple fosse desse jeito fanmade né, que o pessoal fez Pode ser uma criatura totalmente diferente dessa daí Eu não tô falando que o Purple é literalmente o Orange, só que Roxo, beleza? Mas uma coisa que eu achei muito interessante tá galera, é o nome desse arquivo ser Purple Jumpscare É isso que eu não entendi Comenta aí se você sabe alguma coisa sobre o real Purple Porque existe várias e várias fanmades que eu já vi aí, beleza? Como a nossa preferida, que é essa cheia de animação, que realmente é muito bom Eu até aprovo, tá ligado? Essa animação aí, esse model, beleza? Mas eu tenho certeza que o Purple original não é dessa forma galera Ele seria, mano, de uma forma totalmente diferente Sei lá, uma forma total sinistra que a gente não conheceria, beleza? Então simplesmente o vídeo foi esse Sim, foi um vídeo um pouco menor do que os outros, beleza? Mas os próximos vídeos aí podem ser maiores, ok galera? Eu tô trazendo aqui esse vídeo porque é muito interessante Eu também não quero ficar enrolando sobre esse assunto do Purple Eu achei realmente interessante de trazer pra vocês E tô trazendo, vou trazer uns shots também pra vocês daqui a pouco aí Explicando mais resumidamente sobre esse negócio do Purple, ok? Então dá o like, se inscreve no canal aí pra chegar a 700 subscritos E até o próximo vídeo, valeu, saluzi, fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho